Mano, eu roubei maconha. Apá! Tá aqui, apá. Se escutar a polícia aí, fala, hein, apá. Tá difícil. Tá difícil ajudar a lenda, viu? Deu bom? Nossa, deu o que cê falou com esse senhor. É, ah, ele passei. O nome disso se chama burro. É, mano, pior que eu também passei por isso aí, parece que há um tempo atrás. Dois minutos. Não sei onde cê tá, não, pode ir buscar não. Tô voltando pra loja, já roubei tudo aqui. Ladrão mesmo. Mano, eu roubei semente virgem macho. E eu tenho a semente virgem fêmea. Ué, dá um filhotinho aqui. Se... Mano, fala aqui. Nós vai precisar de bala, mano. Ué, você não tem contato ainda? Você falou que tinha contato de tudo, mano. Então, os caras não tá tendo uma quantidade boa. Significa que se eu tenho uma parada... A gente vai precisar aqui pelo menos de dois, quatro, seis... Era oitenta bala, agora nós vai precisar de cem. Uxi! Não, cê vai plantar aqui? Tô plantação assim no meio do nada. Aí não. Aô, bá. Não tamo te ouvindo. Não tamo te ouvindo, não. Mano, eu peço os outros, meu filho. Fala alguma coisa aqui pra nós, sem ser na rádio. Isso. Homem. Plantou o fêmeo. Não, eu vou falar aí. Não, eu coloque aí pra mim. Eu não sei qual é que é. É... Ó, agora, possivelmente... Deixa eu pensar, por que a gente não tá conseguindo escutar ele? Deixa eu, meu irmão. Deixa eu fazer a boa aqui, mano. É, entendi. Conversa com o rapaz aí, vocês vão se entender. Rapaz. Vê como ele tá falando aí, rapaz. Então, eu fiz isso ali, velho. Que ele mandou ali, mas não deu certo, não. Na rádio. Fala aqui pra nós, sem ser na rádio, pô. Não, aqui tá dando certo. Aqui tu conseguiu resolver. Só uma ponte, hein. Na rádio que não, tá vendo? Na rádio aí, a rádio. Oi, rádio. É que eu falo. Qual é a rádio? Mas e aí? Não tá passando, vai anoitecer. Tá passando aí, tamo aí. Oi, amigo. Meu irmão, clica na aspas aí, fazendo favor. Aspas? Isso, abre a mochila aí pra mim ver. Agora, clica no seu rádio. Com o botão direito. Beleza. Agora, vai lá em configurações no ESC. Configurações. Bate-papo. Bate-papo. Os dois aí, tá certo? Tá. Tem certeza? Esse microfone que você usa não é o do headset? Tá certo, tá certo, tá certo. Aí, ó. Agora tá certo. Volta. É o do headset. Agora tenta falar aí. Oi. Fala de novo. Tô me ouvindo. 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 Eu só tô me ferrando nesse jogo. Aperta. Caralho, é muito burro, meu irmão. Eu vou botar comigo aqui. Agora é o seguinte. Se o cara roubar ali, nós vai dar uma pavoro nele. Não, claro. Só tem bandido aqui. Só bandido. Roberto Carlos, o APA. Oi? Oi? Eu quero roubar. Não, você tá tentando roubar a lojinha do APA? Quem é APA? APA! É, ele tá tentando roubar a sua lojinha aqui. Eu tô... É dele essa lojinha? É dele, pô. Ele comprou. Fica aqui, pô. Mano, então beleza. Agora já tá tudo certo. Já dá pra roubar? Pô, tentando roubar a lojinha do APA aí, tá louca. Caralho, vocês estão plantando maconha aqui no meio da rua, pô? É, você tem que entender o bagulho. Isso aqui é pra mijar, pô. Tiro o... Aí, rapaz. Mano, se você plantar escondido, todo mundo vai procurar. No lugar óbvio, ninguém vai procurar, mano. Exato. Mano, agora a gente precisa do contato da munição, né? Você escutou o plano aí, ô da rádio? Meu Deus do céu. Misericórdia, mano. Não, tava funcionando normal, pô. É, pô. Eu tava escutando tudo. Ué? Mano, tá. Nós vamos roubar... Não, escutar, eu tava escutando, pô. Agora falar que eu não tava conseguindo. Mas agora já tá, né? Já tá. Agora sim. Então beleza. A gente vai roubar uma loja. A gente precisa de cinco armas e pelo menos quinze munições cada. Quem que vai conseguir essas munições pra nós aí, Roberto? Então, mano. O mano aqui me ligou e falou que tinha vinte. Eu tenho cinco. Eu tenho seis. Vinte e seis. Aí, ó. Tá quase lá já. Não, que quase lá, mano. Vinte e seis não dá nem pra... Pra dois aí. Você tem que entender que é muito difícil achar munição. Muito mesmo. E quando eu acho, os caras querem vender dez por vinte mil, pô. Não é possível, mano. Esse marketplace aqui não tem nada. Não tem munição pra vender, né? Não tem munição pra vender aí? Pô, se você arrumar pra mim assim, o máximo que você conseguir, o mais rápido possível, eu tô com pacote pra pagar isso aí, mano. Pacote assim também, né? Quanta cê consegue aí pra nós? De boa, valeu. Ele só parou de falar do nada. Vou ligar pro outro cara aqui. Tô tentando procurar Deep Web no meu celular, mas eu não acho, mano. Será que eu tenho que baixar? É, cê tem que ir lá no... No app Store e baixar. Nossa, agora tá todo mundo ligando, ó. Como que é o nome do... Do Dark Chat mesmo? Que legal. Alô, Matal? Cara, eu se eu fosse polícia, eu ia conseguir, véi. Alô, Matal? Matal, deixa eu te falar. Tem munição pra vender aí? Mano, sabe quem tem? Pra hoje? Pra agora? Ah, não. Eu tô precisando de munição, mano. Suave, então. Se cê souber que a gente tiver aí, fala que eu tô comprando 10 por 50 mil. É, aí se eu tiver... Se souber quem tem aí, só dá um salve. Não, 10 por 50 mil. É isso mesmo, é isso mesmo. É 10 por 50 mil. 10 munição por 50 mil? Que isso, mano? Cê é louco, véi. Não, droga, eu já tenho aqui. Pode vir buscar. Tá comigo na mão já. 100 aqui. Encontra eu no HP. Tá. Eu tô indo pra HP lá. Cê me encontra. E se cê tiver 10 munição e 50 mil, valeu. É, não é que eu vou pagar 50 mil. É porque se ele aparecer com 10, eu falo... Pô, mano, já consegui as 10 por 50 mil. Eu pago 10 mil nessa aí agora. Ah, mano, cê tá achando que isso aí vai funcionar pra quem, véi? Sempre funcionou. Nós temos que ir pro HP e pegar as armas lá na garagem. Como você, só ir buscar ele? Não, só ir pro HP e buscar as armas na garagem. Ele não tem munição. Arranjei as munições. Serião? Pede a Loki aí já, então. Calma, é só 10. Nossa, mano, que burra. Salve. O mano aqui acabou de me vender 10 por 50 mil. Agora só vou precisar de mais 10, mano. Mano, como que essas 10 não tem munição de HP? Tem mais ideia, então. Nessas 10 aí eu dou 10 mil. É porque eu só precisava de 10. Aí como eu já consegui comprar as 10 aqui, essas aí é 10 mil. Fechou? Vamos fazer assim. Eu troco nas sem maconha. Fechou? Encontra eu lá no HP. Aí, consegui mais 10. Caralho, mas tu. Vambora, abre esse carro aí, véi. Vambora, mano. Cadê o Pipo dormiu? Vambora, vambora. Roubar. Aprendi com o papo na sal, mano. Bora, Pipo. O cara foi cagado, véi. Tá bem, meu parceiro? É, tá bem. Quando você fala assim, você fala a pá uma vez ou duas vezes ou não duas vezes, como é que é? A pá, sim. Aô, pá. Salve. A bu, não. Alô. Rapazio tá, não, mano. Yô, bro. Fala aí, Little Conde. Brincadeirinha aí. Onde é que você tá, men? A gente não vai trocar a sincera nunca, né, men? Ih, irmão, minha vida ficou um pouco agitada. Você tem bala aí, Little Conde? Ah, não. Irmão, agora. Eu tô com o ferro na mão. Ele falou que tem aqui, ó. Mas tu tem munição pra vender? Fechou. Ah, acho que eu tenho algumas. Vê aí pra mim e me fala que a gente tá querendo, véi. Tá, tá. Papo de quantas munição cê quer? Mano, se tiver entre uma e dez, cê tá ótimo. Meu caro aí, jogador. Eu te faço quinze, mano, na humilda. Oi, amigo do DuBozé. Vem, manda lá que nós busca. Já é, bro. Valeu. Consegui mais quinze, mano. Como é? Como é? Como é? E aí, roda do DuBozé, é? Aham. Nossa, é mesmo, policial. Faz a boa pra gente aí, véi. Aquele moço ali, ó, moço. Você tá vendendo do logo aí, moço? Aí, tava escutando a musiquinha aqui. Ferra! Olha lá, ele vai fugir. Meu Deus, ele vai vindo em mim, em vez de vindo no outro. É no outro, eu de trás. É, era o DuBozé. E esse aqui? Já é. No carro cinza lá, ele vai fugir, ó. Você plantou maconha, maconha é louco, safado, você. Balado. Eles tão falando, ó, o tanto de gente falando aqui. Foi você? Foi ele. Foi ele. Vamos sair fora aí, que eu tô com cento e sequenta maconha aqui, rapá. Os meninos tá com pacote... Meu Deus. Eu sabia, eu sabia, mano. Tipo assim, eu sabia que aquele cara tinha chamado a pão. de polícia, porque ele ficou com o celular um tempão. Você chamou a polícia mesmo? É, eu meti o carro, o policial, falei, ó, policial, foi você que atendeu o meu chamado? Ele foi, foi você que fez? Sabe, eu sabia, fô. Olha aí, mano. O cara é maldoso, velho. Parou só pra encher nosso saco, velho. X-Noval, os outros. Vai lá no HP, lá, pra todo mundo ficar cem por cento e salvo. Pegar essa munição. Você falou com o Lil, aí? Você tá pensando que agora que eu tô com casalho, eu tô por fora do rolinho? Ah, não. Só pode ser um pesadelo. Não é possível não, meu irmão. Ó, Levi, você falou com o Lil? Tava escutando a musiquinha aqui top, tá? Valeu. Caralho, é mole. Fim de semana, você vai ficar em... Mano, o Lil não tá no outro carro, velho? Ô, Lil, tá na rádio aí, né? Pera, é Lil. Não é a Poo, mano, é a Pá, velho. Pá, tô coisando com a Pá aqui. É Lil, Lil. Mano, o Lil tem munição, ô, Levi. Então, falei com ele, eu vou buscar, pô. Ah, tá. Pega a arma dele também. Você não tem as armas? É, mas é porque entrou um a mais, né? Você tem tudo limitado também, hein, Roberto? Mano, tinha tudo... Agora, se a gente perder, pensa aí o prejuízo. Bom, o prejuízo já vai começar, né? Porque a loja não paga o que a gente tem. Paga? Não, paga, paga não, paga não. Dá 20, 30 mil surdos. Pelo amor de Deus. A não ser que nós nade... A não ser que nós nade pra Detroit e ganhe em dólar. Será, velho? Vamos apresentar pros caras Detroit? Ia ser a boa, né? Porque lá, tipo... Até nós não conhece, né? Nossa, mano, então fechou. Pode ser, velho. Vamos roubar em Detroit. Nós só temos que ficar prontos aqui. Vambora, vambora. Detroit é pica, filho. Mas como é que funciona? A gente não tem documento lá pra roubar. Nem precisa de documento pra roubar. A gente já tá roubando, né? Nós é bandido, né? Agora precisa de documentação pra roubar. É, você tem um ponto. Então, seu polícia aqui sou eu. E eu vim roubar. É perro, pão. HB, HB, rapaz. O time que o policial respondeu. Espera, meu irmão. Aí, ó. Tá vendo? Eu falei que o tempo vai levando vocês ao entendimento. Ele falou, rapaz, vocês já entenderam o que ele perguntou. Perguntou lá no Nostar. Vamos ao hospital, Raul. Tranca aí. Já vou pegar tratamento. Também não precisa. Olha, amigo. Sai da frente. Opa, licença aqui, hein, ô da veterinária. O que é isso, meu querido? Foi mal, médico, médico. E aí, doutor? Tá rolando um atendimento aí, véi? Tá sim, meu querido. A gente saiu de um assalto ali. Acabei tomando um tiro, véi. Ah, tá bom. Tô zoando, tô zoando. Porque geralmente tem... Oficial, né? É só piadinha. É. Ah, entendi. O senhor gosta de contar umas piadinhas, né? Exato. Levi Lanique, 22 anos, solteiro, sem alergia a nada, doutor. Que isso, homem é ligeiro, tá? Tá ligado. Vem cá, meu querido. O senhor tá assistindo do homem? Ah, só aqui no... Já foi atendido? Ah, no peito? Pronto, eu vou dar uma olhadinha aqui. Vou passar um... Que combo, cara. Aqui a gente tá só cuidando da saúde. A gente não tá com comida aqui, não. Perfeito, perfeito. Ah, tá. Qual que é teu nome? Aí, meu querido. Passei um gelózinho aí no teu peito. Valeu, doutor. Se tiver melhor, só levanta aí, tá bom, meu querido? Valeu, valeu, mano. Tô precisando aqui, o Rogério aqui na voz. Só for, só for. Valeu, meu querido. Caraca, Magi. Ô, cadê vocês aqui pra pegar o tratamento, mano? Tá vendo que eu tô atendendo, não, Magi? Magi, fala meu nome direito. Caralho, eu arrepio inteiro. Quer namorar comigo, Magi? Tá bom. Ei, rapaz, tu respeita a minha mãe. Ih, cara, achei que era namorado. Ah, eu levi. Ah, tem que tomar dois tapos dentro da cara. Caralho, eu gosto, hein. Pode dar. Eu vou te bater mesmo? Você sabe por quê, né? Não, bate não, bate não. Tô brincando. Tô pegando tratamento tranquilo aqui. O que que você tá dando machucado? Ah, sabe como é que é, né? Não, o que que você fez? Na virilha? Calma, é que nem te conta, velho. Não te conta. Conta. Tá, calçando confusão, né? Pra poder ganhar a vida, acaba que a gente tropeça nas coisas, né? Tá, a moral aqui. Fazer uma massagem. Tropeça. E aí, caí. Amigão, isso. Mas dessa vez eu caí no seu papo. Como é que funciona? E fora que eu tô deitado na maca aqui que você tá? Como assim? Machuquei, caí no seu papo. Machuquei, pô. Nossa. Ah, tá entendendo. Isso porque você nem me responde, né? Vai, parece que você fez melhor. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Eu posso te explicar. Eu tô começando a entrar pro ramo do serviço. E aí, acaba que a rotina fica um pouco puxada, né? Muitos trabalhos. Entendi. Você sempre pode te explicar, né? Até a Maite. Então, a Maite, eu já te expliquei, né? Eu tava naquele dia atrás de umas coisas ilegais. Eu não sabia que você tinha entrado pro HP e acabei, né? Acabei te chamando pelo nome da pessoa que eu tava querendo comprar o produto. Mas não que eu te confundi com outra pessoa, entendeu? Porque eu tava com memória fotográfica. Não, você confundiu. Você confundiu. Mas eu me expliquei, né? Você sabe que se eu tivesse, tipo assim, largado, falado, ah, mano, eu já errei. Ela tá puto, não vou nem me explicar. Ia ser pior. Eu me expliquei e falei, pô, aconteceu isso, isso, isso. Se tu tiver melhor, tu levanta aí, já tá bom. Entendi. Tá melhorando, hein? Tô melhorando, tô melhorando. Tô com 90%. Então tá. Então tá bom. Qualquer coisa pode te chamar, viu? Beleza. Qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Beijo, levei um beijo. Beijo, beijo. Ô, amigão, não sei se você tá reparando, mas eu tô aqui na maca, tá? Pisca que tá a minha tela! Não, eu fui, eu fui, doutor. Esse cara aqui que tá deitado na minha maca que eu aqui. Rapaziada, todos com tratamento full, porque estamos partindo para uma aventura muito forte. Bora, bora. Tratamento concluído, fui. Ele falou que tá pronto. Calma aí, filho. Tem muito tempo que ele entrou, mano. Entrei, a maioria do tempo foi para configurar a parada dos caras e depois agora, só esperando. E aí, madame, qual que é a boa? O que é o Levi? Eu mesmo. Nossa, mano, tava sumido. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Então, o que acontece? Comecei a trabalhar e aí, eu não sei se eu te explico isso, mas não tá pagando, tá ligado? Aí eu fico o dia inteiro no mesmo ciclo vicioso e aí tá foda. Como é que você tá? Nossa, tá completado. Então, eu também. O que você tá arrumando? Ah, fazendo os trabalhos aí também. Tá fazendo o quê? Fazendo rotinha de medicamento. Tá certo. Mas tá pagando? Eu acho que eu vou para Detroit hoje também. Tá, tá pagando. Opa, moça. A melhor do que é aqui. Levi, Levi, entra no carro. Levi, perra, perra. Levi, perra, perra. Robert, Robert. Vamos te ver, viu? Valeu. Rapaz, o povo tá queagado, hein? Mano, por que que você mandou embora, velho? Tava, tipo assim, conseguindo conhecer a minha. Não, a mula do cabelo verde lá passou a lockpick no carro dele mesmo. Olha o tanto de policial que veio ali. Ah, não é possível, não. Os policiais já veio ali em mim perguntando quem que foi, pô. Atenção na rádio. Aparentemente, algum lerdo passou a lockpick no próprio carro e tá cheio de polícia no hospital. Não assumam que foi vocês nunca. Tá, eu tô com 10 monos aqui. Cadê o Leo? O Leo nem mandou localização. Será que o Leo falou que tinha pra não falar que não tinha, pra depois falar que não tinha, velho? Não, ele tinha, porque eu passei pra ele aquele dia uma... Caramba, tem, mano. Ah, ele tá procurando a gente lá, velho. Nossa, o APA vai te falar aí onde que ele tá. Pé, 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 pé. Mano, por que que você tá indo longe? Os caras não precisam dar carona, velho. Eu vou pegar as armas aqui. A gente tá terminando de pegar as armas aqui do lado do hospital e tamo voltando aí. Vou ficar aqui, porque aqui eu fico longe de todo mundo. E a água e o hambúrguer. Meu irmão, pera aí. Você tá achando que a gente é restaurante, velho? Eu achei que eu mando aqui só ter que me respeitar. Pega logo a merda da água e o hambúrguer e me dá. Fica esperando, fica esperando, fica esperando aí. Daqui a pouco deve estar chegando. Obrigado. Manda ele tomar no rabo aí, rapá. Puta que parião, mano. Ai, mano. Esses caras não dá, velho. Hospital é pra lá mesmo, né? Pô, mano. Essa tela só pisca no GTA. Que ódio, velho. Chegamos. Cadê vocês? Ué, tô aqui. Vou chegar aonde? Tá, já tamo com quantas armas aí, ô... Duas. Desculpa, hein, princesa. Uma tá com o Leo, três e... E eu vou pegar as outras agora com a Babi. Vai lá. Ô, Babi, eu preciso daquela arma. Mano, o Leo não tá nem me respondendo, velho. Nossa, que ruim. Que, Leo? Leo Conde. Você tá aqui na cidade? É um dos MC mais famosos de toda a cidade, mano. Ele para tudo, não esquece. Ó, me dá essa e nós vai ir pra Detroit. Daqui a pouco, aí você me entrega que tá em Detroit. Você tá na praça? Eu quero trocar tiro, vamo. Mano, a gente precisa... Tá, me conta a gente lá na praça. Cadê seu carro, Lilo? Na garagem. Meu carro tá aí, lá fora, filho. Tá. Um dia esteve aqui fora, seu carro. Mano, eu acho que você foi roubado mesmo, velho. Roubado? Eu vou matar quem pegou meu carro. Quem que pegou seu carro? Não sei quem pegou, irmão. Eu passei a mão no carro e ferrou. Puta merda, mano. O cara conseguiu ser roubado. Você trancou seu carro antes de sair, velho? Ou na hora que você passou a lockpick, você pelo menos percebeu se você não abriu seu carro pra algum bandido? Não, não. Não, não. Tá bom. Tá sem carro. Vem aqui. Tá sem carro, mano. Bora, tá sem carro. Entra no carro. O cara conseguiu perder dois carros em menos de 20 minutos, mano. Entra no porta-mala aí. Tem como entrar no porta-mala? Tem não. Puta merda, velho. Aí não, pô. Não é possível, cara. Eu vou passar lockpick nesse carro aqui. Não, não. Passa aqui, não. A Babi tá ali, ó. Ela me leva. Tá. Então, vambora. Vai lá pra garagem da praça, lá. Encontra lá. Marcha. Marca, marca. Reto, direita. Tá marcado. Você quer ir no meu carro, velho? Você tem que ficar de novo no meu carro, pô. Mano, você trancou seu carro e foi lá pra dentro. Será que o cara que passou a lockpick não foi o bandido no seu carro, velho? Acho que foi, velho. Será que se eu chamar o carro lá pra garagem, o carro volta? Você vai chamar ele como? Carro. Mano, o que que esse cara tá pontuando? É, mudou seu de plano. Ah, mas tá lá onde que a gente tava naquela lojinha. Olha aí, mano. Meu amigo. Tá indo errado na localização aí. Levi, tá escutando? Pose. Caralho, eu tô indo lá buscar uma com a Babi, tá ali no norte. Caralho, piscando muito, velho. Pega com ele a munição e a... Tá com ele. O Leo tá no hospital, ó, Levi. A Babi acabou de falar. Então, tô chegando aqui pra pegar com ele agora. Pega a munição. Eu acho que tem seis munição e uma HK. E eu tô indo com a outra com a Babi. Seis aí é foda, velho. Cadê ele? Aqui dentro? Mano, não sei não. Cuidado com o carro aí. Tá com os caras. Estoura até minha chinela. É o reggae aqui, meu mano. É o reggae. Queda foi feia, man. Serious. Fala, Leo. Yo, bro. Tá com a parada aí? Tô, man. Aí, deixa só o médico passar uma pomada no Leo ou não? Relaxou, relaxou. É nóis, man. Como é que cê tá, bro? E a life, né? Ah, mano, tô daquele jeito. Tô com o estresse, mano. Cê tá maluco hoje, né? Tô, velho. Tô hoje, ontem, todos os dias, né? É, percebi, né? Qualquer coisa dá um salve, né? Pode ir pra. Terminar aqui eu vou te passar uma parada. Aí, Leo. Prontinho. Assim que cê terminar cê tá liberado. Já é? Yeah, man. Sir. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Eu tô tentando vender os negócios, meu filho. Mas e aí, man. Fala pra mim. O que cê vai fazer, hein? Vou roubar uma loja, mano. Pode falar baixinho. Tô falando baixo, tô falando baixo. Tô falando baixo. Roubar uma loja, tá ligado? Me ter a peça. Caramba. Mas vocês têm já, né? As paradas. Só tá precisando... Só disso aí. Bora, bora, bora. Vamos aí tu, vamos aí tu, pô. Marreu. Você já foi atendido, moço? Se tivesse precisando, eu tô fortemente armado aqui, né? Rapaz, eu chutei a pedra de canção. Estou até mexendo, velho, tá ligado? Que isso, cara? Tu tá bem, não, mano? Montou uma equipe nova, foi? Moço, você de azul quer atendimento ou não? Quero não, precisa. Eu tô só terminando de pegar a barra dura pra baixo, meu filho. Ah, tá. Então tá bom. Relaxa. Gente, é só caindo de cara no chão, meu filho. E daí dá ali toda vez de esmaiar, né? Prazer, moço. É complicado, moço. Eita. Tu vai aguentar, mano. Já volto. Tá machucando muito o joelho esquerdo e direto. E aí, tá fazendo o que por aí? Só trabalhando. É, né? Agora o hospital é bem cheio, né? Fora o trabalho, vamos fazer alguma coisa junto quando? Não sei, marca aí. Pode me passar seu número? Claro. Tá com metidão, mano. O hospital já tá velho. O hospital já tá velho, meu filho. Eu não vou estar conseguindo agora, mas a magia consegue. Peraí, só um segundo. Ah, oba alguém pra me atender aqui. Mandei, ó. Ô, doutor. Eu tô passando mal, doutor. Tô sim, doutor. Manda mensagem aí, Cleira. Daqui a pouco a gente conta de um jeito melhor. Abre o celular aí, senão tem como a gente te mandar uma número. Aí. Prato. Novinha, é eu, meu filho. Pode estar nessa câmera. Oi, quer pé? Ah, agora já tô do seu lado, né? Deixa eu ver aqui. Deu bom. Manda aí, Leo. Tô partindo, hein? Já, mano? Tem como andar daqui, será? Tem, claro. 16 do dor de dormir e ser, meu filho. Que eu sou. Então é de quanto tempo tu... Meu irmão, parece que eu tô com três filhos. Eu tava de cinto, né? Parece que eu tô com três filhos. O dia inteiro. Então é de que tempo foi dar? Chegou aí, chegou aí? É. Chegou não. Chegou sim, chegou sim. Pra mim, eu tô... Tu tem o trabalho também ou não? Obrigado. Como o diabo é de 18 anos que tu nasce de 18 anos. Eu vou te recuperar, mano. Daqui a pouco, pra confiar. Que diabo é isso? Já tamo com os contatos. Entendi, man. Toma aí. Mano, Leo. Você me fortaleceu, irmão. Daqui a pouco. Tamo junto. É nóis. É nóis, mano. É nóis, bro. Consegui a parada. Eu tô voltando. Cheiro de amor de minha vida. E isso vai ficar... Combo aí, ó. Combo. Combo? De azul, combo? 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Combo? Vem aqui que tem o cara aqui que tá passando fome, velho. Chega aí. Chega aí, chega aí. Que coisa que você não fomeu aqui? Oi, oi. Cara, caviar. Como é que é, Levi? Calma, falei em voz alta? Cadê, cadê, cadê? Como é que é? Eu falei muito em voz alta? Cheguei, cheguei. Ô, doutora. Quem que é novo não? Não, é que eu tava sentindo o cheiro de... Para, meu querido. Ah, é? Ixi. Cadê, meu? Me arrumo com o meu peixe. Pessoal, ó. Vamos fazer um leilão. Tá bom, Levi. Tá bom, então. Eu tô vendendo. Uma linguiça e dois ovos. Quem vai querer? Ô, esse cara aqui, mano. Passa pra esse cara aqui que vai desmaiar, por favor, mano. Tu é doido, cara? Não, não. Quem que tava vendendo, porra? Eu também tô querendo. É leilão, puta merda. Vamos lá comprar. Quem que tá vendendo? Mano, vamos lá comprar o Cumba, papo. Pelo amor de Deus, só tem maluco nesse hospital, velho.